O canal Matemática de Forma Fácil, aula de hoje em Matemática 195, estarei reapresentando um conteúdo de oitavo ano e terceiro ano do ensino médio. Tudo bem? É divisão de polinômios, método das chaves. Eu havia feito uma aula muito tempo atrás e resolvi fazer uma nova aula para esclarecer aos meus inscritos e tirarem dúvidas. Beleza? Então eu vou fazer o passo a passo e comentando no primeiro exercício já. Quem não é inscrito, se inscreva, compartilhe, divulgue e deixe seu like. Tá bom, galera? Então vamos lá. O método consiste em dividir polinômio por polinômio no método das chaves, como eu já anunciei. Só que há uma regrinha básica. Então eu vou multiplicar um número aqui e vai trocar o sinal quando vier aqui debaixo desse polinômio. Ou seja, eu vou fazer o melhor explicando. Por exemplo, eu tenho x², eu vou multiplicar aqui por x². x². Eu quero dizer assim, x² vezes x² vai dar x⁴ positivo. Beleza, galera? Dá positivo. Só que na hora que eu trago para cá, eu troco o sinal pela regra. É isso que eu queria falar de forma mais explícita. Então x² vezes x² dá x⁴ positivo. Na hora de eu colocar para cá, fica negativo. Eu troco o sinal aqui, galera. Então eu vou ter menos x⁴. Beleza? Depois eu continuo multiplicando. Esse aqui é o quociente. x² vezes menos x vai dar menos x³. Aqui eu coloco mais x³. Essa é a mecânica da divisão de polinômios nas chaves. Aqui dá negativo, você troca o sinal aqui. Vão de novo, x² vezes 1 vai dar mais x². Aqui eu coloco menos x². Agora eu vou fazer a subtração, tá bom? Ó, x⁴ menos x⁴ dá zero, tá bom? Agora eu tenho aqui, ó, menos 2x³ com mais x³, eu vou ter menos x³. Tá aí, ó. Agora, aqui em cima eu não tenho menos, eu não tenho x², mas é o que eu tenho. Então eu vou respeitar aqui, menos x². Depois eu vou descer o menos x e o menos 2 também, tá bom? Agora eu vou continuar. Aqui eu cortei, mas é x², tá bom, galeria? Agora eu vou multiplicar por menos x, tá? Menos x vezes x² vai dar menos x³. Aqui eu vou colocar mais x³, tá bom? Ó, então aqui eu vou colocar menos x. Menos x vezes x² vai dar menos x³, mas aqui eu coloco mais x³. É assim que é o mecanismo da divisão de polinômios na chave. Menos x vezes menos x vai dar mais x². Aqui eu vou colocar menos x², tá bom? Depois eu continuo. Menos x vezes mais 1 vai dar menos x. Aqui eu coloco mais x. Passo tração, faço a subtração. Aqui ó, menos x³. Deixa eu melhorar a imagem. Com mais x³ vai dar zero. Então aqui eu cancelo, ó. Beleza? Depois eu tenho menos x² mais menos x². Eu vou ter menos 2x², tá? Deixa eu focalizar melhor aqui que tá... A imagem não tá muito boa. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Pronto. Então aqui eu vou ter menos 2x², ó. Menos 2x², tá? Menos x com mais x, cancelo que vai dar zero. Vai sobrar menos 2x² menos 2. Galera, esse daqui é o resto. Resto, tá? E esse daqui, ó, x² menos x é o quociente, tá? Quociente. Não deu exato, mas faz parte da divisão de polinômios na chave. Galera, tá aí o primeiro exercício, tá? Da aula de hoje, 195 em matemática, divisão de polinômios na chave. Tem exercício que dá exato. Tem exercício que não dá. Tudo bem? Vamos fazer o 2. Eu tenho aqui, ó, 2x³ menos 3x² mais 5x menos 2. Vou dividir por 2x menos 1. O que eu faço? Vou multiplicar por x², tá? Ó, x². Bom, x² vezes 2x é uma soma de expoentes. Vai dar 2x³. Aqui eu coloco menos 2x³. Depois eu tenho aqui, x² vezes menos 1 vai dar menos x². Aqui eu coloco mais x². E vou passar o traço e vamos subtrair. 2x³ menos 2x³, zerou. Menos 3x² com mais x² vai dar menos 2x². Tá bom? Bom, aqui, ó, eu vou descer o mais 5x, tá? Mais 5x. E vou descer o menos 2. E vou continuar a divisão aqui. Agora eu tenho que eliminar o menos 2x². Eu vou multiplicar aqui, ó, por menos... Por mais x, tá bom? Não, por mais 1. Perdão, ó, mais 1. Mais x². Mais x² vezes 2x... Não, perdão. Mais x só. Mais x vezes 2x vai dar 2x². Então, aqui é menos, ó. Eu mesmo estou confundido. Deixa eu fazer certinho, ó. Menos x. Pronto. Ficou assim, ó. De novo. Menos x vezes 2x vai dar menos 2x². Isso que eu queria falar. Então, aqui eu coloco mais 2x². Você sempre vai fazer o teste. Você vai multiplicar e aqui você vai trocar o sinal. Se não der certo, você volta no sinal daqui, tá? Que nem eu estava fazendo. Mais x vezes 2x vai dar mais 2x². Aqui eu vou colocar menos 2x². Então, eu ia acabar não eliminando. Eu ia somando. Então, aí eu... Corrigi, né? Então, menos x vezes 2x vai dar menos 2x². Aqui eu coloco mais 2x². Agora ficou esclarecido. Menos x vezes menos 1 vai dar mais x. Aqui eu coloco menos x. Vamos passar o traço. E vamos ver o que vai resultar aqui, ó. Cancelo. Menos 2x² com mais 2x² dá zero. Mais 5x com menos x vai dar 4x menos 2. Continua aqui, ó. Bom, agora eu preciso eliminar o 4x. Eu vou multiplicar por mais 2. Olha só. Mais 2 vezes 2x vai dar mais 4x. Aqui eu coloco menos 4x. Tá certinho. É isso aqui, ó. 4x. Ufa! Agora, mais 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E aqui eu coloco mais 2. Olha, isso aqui deu exato, ó. Eu vou cancelar 4x com menos 4x que vai dar zero. Menos 2 com mais 2 vai dar zero. Então, resto. Esse é o resto. Resto. E esse daqui, ó. x². Menos x mais 2 é o quociente. Deixa eu dar uma melhorada na imagem, ó. Aí, x² menos x mais 2 é o quociente. Vou pôr Q de quociente. Tá bom, galerinha? Tá aí, mais um resolvido na aula de hoje, 195. Exercício 2. Se você estiver gostando, deixe o seu like. Tá bom? Qualquer dúvida, volta o vídeo. Ou escreva nos comentários que eu estarei respondendo. Bom, agora eu tenho aqui no exercício 3, x⁴ menos 3x³ mais 30x² mais 4x menos 40. Vamos observar esse daqui. Primeiro passo. Eu vou eliminar o x⁴. Se eu multiplicar aqui x² por x², vai dar x⁴. E eu vou colocar aqui negativo. Então, vamos lá. Vem comigo, ó. x² vezes x² vai dar x⁴ positivo, mas aqui eu troco. Vai ficar menos x⁴. Beleza. Depois, eu vou fazer x² menos 9x, multiplicando, vai dar menos 9x³. Aqui eu coloco mais 9x³. Lembrando que tem que trocar o sinal. Bom, aqui agora eu tenho x² vezes menos 10, vai dar menos 10x². Aqui eu vou colocar mais 10x². Passo tração, subtraio. Ó, x⁴ menos x⁴ vai dar zero. menos 13x³ com mais 9x³ vai dar menos 4x³. 30x² com mais 10x² vai dar mais 40x². O restante é o baixo, mais 4x menos 40. Bom, beleza. Agora, eu tenho que eliminar o menos 4x³. Então, eu vou multiplicar aqui por menos, olha só, 4x. Olha só. Menos 4x vezes x² vai dar menos 4x³. Aqui eu troco, ó. Mais 4x³. Beleza. Menos 4x vezes menos 9x vai dar mais 36x². Aqui eu vou colocar menos 36x². Tá aí, ó. Depois, menos 4x vezes menos 10 vai dar mais 40x. Aqui eu coloco menos 40x. Vamos ver o que vai dar. Paro por aqui. Passo tração. Elimino esse daqui, menos 4x³ com mais 4x³. Zerou. Mais 40x² menos 36x² vai dar 4x². 4x menos 40x vai dar menos 36x. Vou abaixar esse menos 40 aqui. Olha só como que tá dando o resultado. Agora, eu preciso eliminar o 4x². Eu vou multiplicar por mais 4. Olha só. Mais 4. Olha só. Veja bem. Eu vou multiplicar por mais 4. Vai vendo como vai dar o resultado. Mais 4x² vai dar mais 4x². Aqui eu vou colocar menos 4x². Você não pode esquecer de inverter o sinal aqui. Agora, galerinha. 4 vezes menos 9x vai dar menos 36x. Aqui eu vou colocar mais 36x. Olha que bacana que é esse exercício. Depois eu vou colocar mais 4 vezes menos 10. Vai dar menos 40. Aqui eu troco por mais 40. Olha só que legal. Zerou. Então, resto é zero. E esse daqui é o quociente da divisão. Esse daqui é o quociente. Deu zero. Perdão. O quociente é esse. E o resto deu zero. Olha só que bacana. E para finalizar a aula, 4 exercícios bem passo a passo, mastigado no meu canal. Olha só, galera. Vamos ver se dá exato esse daqui. x² menos 5x mais 6. Dividi por x² menos 7x mais 12. Vamos observar. Primeiro passo. Eu vou multiplicar por 1. 1 vezes x² vai dar x². Aqui vai ficar menos x². 1 vezes menos 7x vai dar menos 7x. Aqui eu coloco mais 7x. E 1 vezes 12 vai dar 12 positivo. Aqui eu coloco menos 12. Vamos observar o que vai dar. Bom, deixa eu apagar esse 1 que ficou em cima. Eu vou colocar aqui o 1. Beleza. Agora, x² menos x², zerou. Menos 5x com mais 7x vai dar 2x positivo. Mais 6 com menos 12 vai dar menos 6. E paro por aqui. Ó. Tá bom? Não tem mais o que fazer. Aqui é maior, aqui é menor. Aqui é x², aqui é 2x. Então, esse daqui, galerinha, é o resto. E esse daqui é o quociente. Então, dividindo x² menos 5x mais 6 por x² menos 7x mais 12, o quociente dá 1 e o resto dá 2x menos 6. Tá bom, galerinha? Espero ter ajudado a compreender a divisão de polinômios na chave. Tá bom? Galera, fiquem todos com Deus e abraços!